Olá pessoal, Vinícius Fernandes, o noventista para mais um vídeo de envios O que eu estou enviando, para onde, para quem, começando com esse boneco de 30 cm fabricado pela Toy Biz em 2005 O Coisa, do Quarteto Fantástico, que eu estou enviando para o Mauro, de Salvador, Bahia E ao lado dele, boneco Schemen Origins, mandíbula, lacrado e corpo, lacrado O mandíbula, é para o Bruno, de Oliveira, Minas Gerais E o corpo, também vai para Minas Gerais, só que para Pouso Alegre, para Ana Paula Ou é Iana Paula, o jeito que veio o nome veio Iana, não sei se é Iana ou se é Ana Mas obrigado a vocês E tem mais Origins Principe Adam Esse aqui está novinho, completo com a espada, só que não está lacrado, não está na embalagem Esse é para o Juliano, inscrito do canal, de São Paulo Capital Até remoa E agora, aqui ao lado, olha que legal, galera Assim como o Coisa, que é da Toy Biz Mais um item da Toy Biz Só que esse aqui é dos anos de 90, que é a Xena E a Xena é da coleção do Hércules Aí Lacrada Olha, essa embalagem é muito nostálgica, né Eu estou enviando para o Leonardo, de Curitiba, Paraná E agora, mais um boneco noventista Boneco dos anos de 90 É o Pinhead, do Mestre dos Brinquedos, Puppet Master Essa aqui é a versão retrô E me diz aí, Pinhead, o canal noventista é bom ou não é? É É, galera Apertando o botãozinho nas costas dele, ele fala que o canal noventista é bom E Para fechar, um CD do Rush Ao vivo, importado Que eu estou enviando para o Júlio César, de Caçapava, São Paulo Aí, o CDzinho aí, ó Tracklisting Esses foram os envios Muito obrigado a todos que compraram A todos que assistiram ao vídeo Dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal E visite a lojinha do Noventista Que o link está na descrição Você pode selecionar o que você quiser lá E falar comigo nas redes sociais Principalmente no Instagram Que aí você pode comprar qualquer coisa que você quiser No Pix comigo Ou no Mercado Shops com 10% de desconto Então, entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque sua mantinha ao Noventista E pesquise pelo que você quer E aí você vai na parte da pesquisa 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 E aí você vai na parte da pesquisa